E aí galera, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora estão vendo esse vídeo Estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal, faz dia que eu não gravo Estamos aqui no Fusqueta Instalando um suporte para celular Aqui embaixo desse pé de manga, aqui na minha casa Tarde de sábado, sabadão Ainda não comecei a restaurar o Fusca Devido às correrias do dia a dia E essa pandemia doida Que está tendo ultimamente aí, esse ano de 2020 Do coronavírus Mas em breve Estarei Iniciando esse processo de restauração Sem precisar parar O Fusca Meu negócio é Restaurar ele Andando Fazer melhorias Sempre priorizando A funcionabilidade Do mesmo Como veem Tem vários detalhes Até grosseiros Do antigo dono Que começou a restaurar ele Senhor de 70 anos Estava Mal de saúde Assim dizia ele Espero que não tenha acontecido nada pior Antes de vender ele Ele colocou esse volante E começou a fazer alguns detalhes No Fusca Trocou caixa de areia E deu uma geral Na parte elétrica Bom Eu estou aqui Está meio escuro Instalei suporte Para celular Com intenção De Me auxiliar Nesse rádio Que veio do antigo dono Do Luiz Senhor de 70 anos Ele não é um rádio de boa qualidade Só está aqui para Encher buraco Como ele falou Mas está funcionando E agora Eu vou instalar Esse suporte Ligar Esse cabo P2 E vai me auxiliar No som Podendo acessar Até a internet Vai ficar 10 Temos aqui Esse pequeno Símbolo Da BMW Que eu Irei colocar Logo Logo Estava aqui Dei junto E Isso aí Em breve Poderíamos fazer Mais vídeos Vamos colocar Esse suporte Aqui Ele irá me auxiliar Ficou Excelente Colocando Suporte Está filmando Meu pé De Romã Só encaixar Ele aqui Bem encaixado Isso aí Ficou Bom Movendo ele Isso aí Ficou excelente Bom Em breve Poderíamos fazer Mais vídeos Sobre As nossas Andanças Por esse Brasil E acompanharemos A restauração Do mesmo Espero que Dê tudo certo Em breve Teremos novidades No canal É isso aí Bora lá Vem muita novidade Por aí Até mais Até mais Tchau Obrigado.